Antes de qualquer coisa, assistam a esse vídeo bem curtinho aqui do Bolsonaro, hoje, segunda-feira. E então, o que vocês acham? Um dia depois do Bolsonaro participar de manifestações que pediram o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, ele vem com esse papinho de posar de democrata? O Bolsonaro é uma figura tosca, que não consegue nem fingir que tem algum apreço pela democracia. O Bolsonaro está isolado, ele sabe disso, por isso ele mudou o tom hoje, veio com essa de aqui é democracia. Bolsonaro, você não engana ninguém. E esses atos que aconteceram domingo em Brasília, em várias cidades do Brasil, organizados pelos bolsonaristas, certamente com o gabinete do ódio, comandado pelos bananinhas 1, 2 e 3, os filhos do Bolsonaro, esses atos foram apenas mais uma provocação para ver se cola alguma tentativa de aventura e de fechar um regime no Brasil. E parece que o recado foi claro que os militares não vão embarcar nessa aventura do Bolsonaro. Porque o mundo todo está vendo o grau de insanidade que esse sujeito tem à frente da presidência do Brasil. E foi uma provocação também com o objetivo de desviar a pauta. Eles são negacionistas, são anti-ciência, são obscurantistas, fanáticos religiosos. E o que interessa para eles apenas é trazer o debate para uma arena, um espaço, na qual eles possam ter alguma capacidade de controlar a pauta. Então, é isso que foi também o ato. Então, não vem com essa Bolsonaro, ninguém engole, ninguém vai aceitar essa tua história de pousar de democrata nesse momento. A gente conhece. A gente conhece.